Muito obrigado, professor Elenice, caríssima colega vereadora e também membro da mesa diretora. Eu quero abordar aqui, pegando um gancho do vereador Zeca Bombeiro, cumprimentando a todas as pessoas aqui presentes também, quem está nos assistindo, que falou sobre a saúde e disse que sabe que acontece algumas coisas e parte da população também sabe, vereador Zeca Bombeiro, que de fato há um descaso com relação à saúde do pobre, do trabalhador, daquele que precisa do SUS. E pego esse gancho para dizer o seguinte, ontem me ligou uma pessoa, na verdade um tio da criança que estava para nascer, desesperado. Por quê? Porque ele, no caso, a irmã dele estava com uma cesárea marcada, uma cesariana de risco, no Santo Antônio, quando chegou lá de manhã, não tinha vaga. Mesmo estando marcada, não havia vaga porque surgiu algo ainda mais urgente. E aquele pai me ligou desesperado. Imagina, aquele tio, na verdade, me ligou desesperado. E hoje ligou agradecendo, na verdade não fiz contato nenhum, porque a gente, eu não sou médico, eu não posso e não tenho autonomia para colocar uma pessoa na frente da outra, tem gente que pensa que o vereador pode fazer esse tipo de coisa. O que eu disse para ele, olha, vamos orar e vamos acreditar que vai dar certo, porque o Hospital Santo Antônio realmente, assim como os outros, está passando por grande dificuldade financeira. É realmente escasso o número de vagas em quartos, em UTIs, enfim. Então, vamos acreditar que vai dar tudo certo. Ele ligou hoje agradecendo pelas palavras de apoio, enfim, e deu tudo certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, minha gente, nós temos que cobrar, nós temos que bater, nós não podemos nos acomodar, nos acovardar e nos conformar, vereador Zeca Bombeiro, com essa realidade que existe. Nós temos que cobrar. Algo que eu não entendo, por exemplo, o município é obrigado a investir 15% da sua receita em saúde, não é verdade? 15%, o mínimo. Por que o governo federal não precisa investir nem 10% da sua receita? Essa é uma reclamação dos diretores, enfim, dos hospitais. Que o governo federal precisa investir o mínimo de 10%. Eu espero que esse governo que aí está, do Michel Temer, repense essa distribuição da renda, da aplicação, do imposto que é cobrado, e priorize a saúde. A saúde do trabalhador, a saúde do pobre, daquele que precisa do SUS. Porque todos nós sabemos que o SUS não repassa nem mesmo 50%, se não estou equivocado, me corrijam aqui, se eu estiver equivocado, mas nem mesmo 50%, nem mesmo 50% do valor gasto com uma cesárea. Então os hospitais têm que custear grande parte de tudo o que é, de todos os serviços que são disponibilizados à população. Então fica aqui, nós temos que cobrar, não podemos nos acovardar, não podemos desistir, vereador Ivonates, de cobrar porque a população precisa ser assistida. Quem já foi com um filho, com uma filha, ou já esteve precisando do pronto-socorro e chegou lá, não tem médico para atender, minha gente, sabe do que eu estou falando. Eu solicito a ajuda do meu amigo Adriano Raulino, por gentileza, apenas para mostrar aqui a contracapa do Santa de hoje. Eu tive a honra de ser proponente da homenagem ao jornalista Clóvis Reis, em comemoração aos seus 30 anos de jornalismo, Clóvis Reis, que é também professor universitário lá na FURB, e é um diferencial no jornalismo, especialmente a sua atuação no Jornal de Santa Catarina, e emplacou aqui na contracapa do Santo, Clóvis Reis, que escreve de forma diferenciada, como diria o doutor César Sim, há certos escritos que, com facilidade, são entendidos, não precisam de muita expertise para a interpretação, não fala de temas longe da realidade, distantes da realidade da população, mas fala, não se abstém, não se omite em falar de temas atuais, quer seja na área da política, na área da saúde, na área da educação. Portanto, Clóvis Reis, receba novamente aqui o nosso abraço, o nosso parabéns pela brilhante carreira no jornalismo de nossa cidade. Eu quero conceder, sim, uma parte, com muito prazer. Com a palavra, o vereador Célio Dias. Vereador, eu gostaria de pedir a parte da verdade, para parabenizar a V. Exª, pela justa homenagem que fez ao jornalista Clóvis, jornalista de verdade, um jornalista de verdade, que eu tenho a maior admiração, coloco aqui que não concordo nem com tudo que ele coloca na sua coluna, e isso é bom, até para a democracia, mas é um jornalista que tem um conhecimento profundo na política estadual, na política municipal, consegue fazer algumas previsões que muitas vezes nos deixa de boca aberta, com as suas previsões políticas, ele é um excelente jornalista, e que nessa questão, no debate que fizemos na nossa cidade, em relação ao número, ou ao mesmo número de vereadores, nesse parlamento, ele teve uma posição independente, uma posição coerente, uma posição de quem, na verdade, é um doutor, um doutor, porque ele é um doutor na área de jornalismo, e só podíamos esperar isso, de quem realmente entende, entende muito bem da política local. Muito obrigado, vereador Célio Dias, incluo o seu aparte ao meu pronunciamento, realmente é muito bom quando a gente ouve, ou lê, os escritos de alguém, ou ouve a fala de alguém, que realmente, quando vai falar de política, fala porque conhece, é cientista político, então é importante nós termos essas pessoas qualificadas, no nosso cenário político, no nosso cenário municipal, enfim. Eu solicito um minuto para a conclusão, por gentileza. lhe concedo mais um minuto. E quero pedir o auxílio do Ari, meu amigo Ari, por gentileza, mostre a foto que eu reservei ali, eu não costumo fazer isso aqui dessa tribuna, mas não posso deixar de homenagear hoje, porque está fazendo aniversário, a minha querida amiga, a doutora Jane Maba, e faço isso, porque essa mulher, é uma mulher de fibra, guerreira, é sinônimo de dedicação, de voluntariado, ela tem um trabalho, ela sai lá de onde ela mora, na Itopava Norte, vai lá no Garcia, lá na Vila Itopava, de graça, vereadora Ivonates, quer dizer, de graça. Ela tem o maior pagamento, que a pessoa pode ter, que é ver, a realização, a gratidão da pessoa, que está sendo beneficiada, pela atitude, de voluntariado, da doutora Jane Maba. Ela está de aniversário hoje, parabéns Jane, que Deus continue te abençoando, te concedendo força, te concedendo muita saúde, e condição, porque eu não sei, como ela consegue, é milagre realmente, o milagre da multiplicação, acontece, porque daí a Jane consegue, colocar o seu carro na estrada, e ir ajudar, as pessoas que precisam, às vezes aquele que, precisa de um alimento especial, aquele que é vítima, de um câncer, por exemplo, precisa de um alimento especial, não tem dinheiro para comprar, vereador Becker, ela consegue, vai lá e doa para a pessoa, não é interesse político, nenhum tipo de interesse, é uma realização pessoal, ministerial, é uma vocação que essa mulher tem, ajuda em várias áreas, leva roupa para as pessoas, colchão, roupa agora nesse inverno, que está chegando aí, estamos já vivenciando, inverno, essa roupa para aquecer as pessoas, então doutora Jane, meus parabéns, feliz aniversário, eu lhe dedico aí, de todo o coração, muito obrigado.